Esta manhã, eu vou falar-vos sobre um homem que tinha um propósito de Deus, Zorubabel. Zorubabel, o texto talvez é importante nós lermos, Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 10. Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 10, diz o seguinte. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não senhor meu. E respondeu-me, falou, dizendo, esta é a palavra do senhor a Zorubabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, ô monte grande? Diante de Zorubabel serás uma campina, porque ele lhe trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorubabel têm fundado esta casa. Também as tuas mãos acabarão, para que saibais que o senhor dos exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorubabel. São os sete olhos do senhor que discorrem por toda a terra. Querido Pai, nós queremos agradecer-te nesta manhã, pela tua unção neste lugar. E oramos, senhor, para que de uma maneira particular e especial, unjas, senhor, os nossos ouvidos e os nossos corações, para recebermos a tua palavra. Não apenas para ouvir, mas para escutarmos aquilo que tu tens para nos dizer. Em nome de Jesus, eu oro, senhor, para que nós possamos, enquanto a tua palavra se apregada, possamos estar sensíveis a tudo aquilo que tu nos estás a dizer. Há a mensagem particular que tu tens para cada um de nós, senhor, e que tu, de certo, queres falar com cada um de nós acerca das nossas vidas, das nossas circunstâncias e daquilo que são as tuas ideias acerca do nosso futuro. Eu peço isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Este texto fala de um homem, este Zorubabel, ele nasceu na Babilónia. A Babilónia, na altura, era o centro mais cosmopolita do mundo. Portanto, enfim, diríamos como se fosse hoje Nova Iorque. Era uma cidade imponente, onde todos os grandes e importantes homens de negócios se reuniam, os políticos, os militares. Enfim, era o lugar das grandes reuniões, das grandes decisões. E o povo de Israel tinha sido levado até lá. Claro que, enfim, naquele processo o povo de Israel estava extremamente desapontado e achava que Deus estava a ser extremamente injusto com eles. De facto, eles tinham um problema teológico muito sério. É que para eles começaram a questionar. Bem, se os Babilónios nos venceram, quer dizer que o Deus deles, Marduk, é mais forte do que Yahweh, o Deus de Israel. E este era o grande problema. Deixaram de tocar, deixaram de cantar, deixaram de dançar e a alegria foi-se. E aí, Deus levantou um homem que é mencionado como um pneumatoforos. É um louco por Deus. Alguém que leva o fogo de Deus. E este homem levanta-se e hoje, enfim, o túmulo dele está numa aldeia chamada Al-Qipo, no Iraque, e com cerca de 15 mil habitantes. E continua até lá uma sinagoga que foi a primeira sinagoga que jamais existiu. Está lá com inscrições em hebraico, está lá ainda à mesa, que era o púlpito. Porque o púlpito, enfim, era mais ou menos assim, mas uma coisa grande, de modo que eles pudessem pôr os rolos, iam virando, não é? De modo a encontrar o lugar onde deviam pregar e continuam lá. E, portanto, os judeus dizem que aquilo continua a ser uma sinagoga. Os muçulmanos dizem, não, senhor, aquilo agora é uma mesquita. Porque aquilo agora é nosso. Mas a presença dos judeus esteve até à Segunda Guerra Mundial, ou ao final da Segunda Guerra Mundial, quando nasce o Estado de Israel. E, portanto, a maior parte deles foram para lá, outros foram para lugares. Mas a presença foi praticamente constante, desde os dias de Israel até os nossos dias, basicamente. Então, Ezequiel, o homem, eu posso imaginá-lo todo com o cabelo no ar, a transpirar, a gritar com aquela gente, a pregar. Dizem, meus amigos, é verdade que nós já não temos o nosso território. É verdade que já não temos o nosso templo. É verdade que já não temos a nossa querida Jerusalém. Já não temos o altar dos sacrifícios. Já não temos a nossa independência. Mas, nós continuamos a ter o nosso Deus. Temos a sua palavra. E temos-nos a nós, como o povo dele, com um propósito especial. E aquilo que era o argumento dele em relação ao povo de Israel era Deus não queria que nós estivéssemos confinados lá naquele sítiozinho pequenino. Deus queria que nós estivéssemos a influenciar com a sua palavra e com o poder de Deus e a mensagem de Deus e com o nosso exemplo, nós estivéssemos a influenciar o curso dos destinos do mundo. Estivéssemos no centro de maior decisão no mundo. E, neste caso, o lugar era a Babiló. Quando eles perceberam isso, claro que eles não entendiam que Deus, afinal, tinha outros planos. E, mais tarde, quando Jesus vem, ou seja, cerca de 500 e tal anos mais tarde, quando o cristianismo começa a difundir-se, aonde é que as igrejas começaram a implantar-se? Lembram-se? Primeiro era onde? Na sinagoga. Ou seja, havia uma rede de sinagogas espalhada pelo mundo. E é importante nós entendermos o seguinte, que dos cidadãos do Império Romano, 7% eram judeus. Às vezes nós não temos noção da enormidade dessa população. Pensamos que era um grupinho pequenininho. Não, os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Tinham, e depois não havia planeamento familiar, não é? Portanto, havia, obedeciam ao mandamento, não é? Crescei e multiplicai-vos. Muito bem. Ezequiel é, portanto, usado por Deus para inverter aquela situação. E comecei a dizer, não, não, este é o plano de Deus. Deus quer que nós estejamos aqui. E, portanto, vamos voltar a alegrar-nos no Senhor, porque nós estamos dentro do plano de Deus. Não era apenas um castigo. E às vezes nós pensamos que Deus nos castiga de uma forma completamente negativa. Pune-nos sem qualquer propósito de reabilitação. E esse não é o caminho de Deus. Deus sempre tem o plano de nos restaurar. E há dias eu dizia a alguém, homem de negócios, eu dizia-lhe, olha, até mesmo o pecado na nossa vida, não é desejada, mas é até mesmo o pecado na nossa vida, sempre, quando nós nos humilhamos diante de Deus, tem um propósito absolutamente extraordinário. Refina-nos. Coloca-nos no caminho certo. Deus ajuda aquela circunstância de modo a nos dar uma nova perspectiva daquilo que Ele tem para nós. E, portanto, é muito importante que entendamos em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco. Amém. Zerubabel, portanto, o nome significa nascido em Babel, portanto, na Babilónia, e este homem era descendente do rei Davi, quer dizer que ele tinha o direito, de facto, na linhagem, tinha o direito ao trono de Judá. Particularmente de Judá, porque, às vezes, nós esquecemos que aquilo, os reinos já estavam divididos, Israel tinha desaparecido, as dez tribos do norte, de facto, até hoje, há um problema enorme, que é onde é que anda essa gente. E, portanto, há pessoas, enfim, que estão, eles estão a tentar encontrar onde é que estão essa gente toda, mas desapareceram. Os judeus continuam, portanto, o povo de Judá continuam, e ele era dessa linhagem, portanto, a linhagem de Davi, e, portanto, veio a ser um dos pais do Senhor Jesus. Ok? E ele liderou o primeiro grupo de judeus, que agora retornou, depois do cativeiro, retornou a Israel. E é aí onde está a minha mensagem esta manhã. O que é que ele foi fazer? Como é que ele operou? E nós encontramos, nós encontramos uma, em Esdras, capítulo 3, encontramos uma progressão do modo como ele fez. E eu acredito nesta manhã que esta palavra é pastor Paulo para si. Apóstolo Paulo para 12, esta é para si. Capaz, a primeira coisa, se você ler com atenção, a primeira coisa que Esdras reconstruiu foi a unidade do povo. A unidade do povo de Deus não é reconstruir o templo, não é reconstruir o altar, não é reconstruir nada mais. Primeiro, a unidade do povo. Se o povo não estiver unido, é impossível reconstruir, seja o que for. A unidade do povo é fundamental. E uma das coisas que o Senhor está a chamar neste momento do Seu povo é para uma unidade, mas não uma unidade de uniformidade. Nós não temos que ser todos soldadinhos de chumbo, enfim, formados na mesma forma. Não, não, não. Obviamente que não. Somos únicos, somos diferentes. Cada um de nós. Mas, nós temos coisas que são fundamentais na nossa vida. E nessas, primeiro temos que as identificar e depois temos que as aplicar. E, infelizmente, o processo está muito lento. Há um processo de restauração a acontecer, sem dúvida. Mas ainda falta muito para chegar lá. Ontem estávamos a comentar um pouquinho sobre Hebreus, capítulo 5 e capítulo 6. No capítulo 5, está a falar da doutrina da perfeição. E, portanto, o objetivo de Deus para a nossa vida é nós chegarmos a esse ponto, a esse estágio de perfeição. No capítulo 6, no capítulo 5, está a falar das doutrinas, digamos, o processo que antecede a doutrina da perfeição. E são seis doutrinas. Sete, que realmente significa a perfeição. É interessante que, em termos de história e do modo como Deus tem estado a restaurar aquilo que era a vivência da igreja primitiva, este processo já começou com restauradores como Francisco de Assis, como Jan Hus, como Martín Lutero, Calvin, ou seja, que restauraram a primeira doutrina, a segunda doutrina que estão lá, terceira doutrina, quarta doutrina, portanto, houveram, há movimentos específicos em que, em termos de história, podemos identificar, dizendo, Deus restaurou esta doutrina, e esta doutrina, e esta doutrina, mas as últimas duas que antecedem, portanto, a doutrina da perfeição, ou seja, a doutrina 5 e a doutrina 6, não há movimento ainda nenhum. Ou se há, está ainda muito, muito, enfim, no seu embrião, portanto, está a chegar, mas ainda não entendemos completamente o que significam aquelas duas doutrinas. Talvez você queira ler, porque não tem a minha vida comigo, e a vida está me acompanhando depois. Não estou a ficar moderno, diga lá. Muito tech. Diz, pelo que deixando os encimentos elementares da doutrina de Cristo, prossegamos para a perfeição, ou seja, os encimentos elementares são aqueles que eu referi. Prossegamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento, primeiro, do arrependimento de obras mortas. Lutero fez isso. Segundo, e da fé em Deus. São movimentos da fé que foram levantados no passado, logo após esse movimento de Lutero. Depois, e o ensino sobre os batismos, plural. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo, batismo de morte, ou seja, são os diferentes batismos que são mencionados no Novo Testamento. Depois, e a imposição de mãos. Até estes quatro nós temos realmente movimentos específicos. Nos anos 40, 50, começaram grandes homens de Deus a utilizar, portanto, a impor as mãos sobre as pessoas, o que até então não era comum. E depois diz, e sobre a ressurreição dos mortos, cinco, e o juízo interno. Estes dois, repare, se a perfeição vai acontecer aqui, connosco, estas duas doutrinas, antecedem, e portanto, também vão ser, dois movimentos específicos que vão ser experimentados no Cristo. Agora, o que é que significa realmente, o que é que Deus está a querer dizer com estes dois? Há aqui um enigma. Nós empurramos para o juízo eterno, mas lá depois do juízo final, nós empurramos para... Não. No tempo da Igreja Primitiva, houveram realmente juízos. Lembra-se da Ananisa e Safira. Ou seja, quer dizer que estas duas doutrinas vão ser, vão fomentar, digamos assim, um processo em que vão haver movimentos, vão haver igrejas que vão ser dedicadas quase a falar sobre isto, vão haver conferências, a falar sobre isto. Alguma coisa extraordinária vai acontecer nos novos dias antes do Senhor Jesus realmente levar a sua Igreja a uma dimensão de perfeição para a qual Ele pode vir. Porque Ele não vem para uma creche. É que nós, como Igreja, eu incluo-mo lá. Caramba, nós, pá, nós não somos ainda uma Igreja. Qual é o general do céu que vai colocar crianças na guerra? Só um doido, não é? Deus não é doido. Lá em África há alguns doidos a fazer isso, mas Deus não é. De certeza não é doido. Mas o comportamento, o tipo de maturidade espiritual que nós, como crentes e como líderes, muitas vezes demonstramos, é muito infantil. É muito deficiente. Nós estamos muito longe de ter essa dimensão de perfeição a qual o Senhor nos destinou. E para a qual Ele vem. Ele vem para uma Igreja sem mácula, sem ruga, não é? Não é o que está escrito. Nós, nós, não temos mácula, não é? Nós já estamos perfeitinhos, não é? Eu não sei por vocês, mas por mim, se não fosse a graça de Deus, eu estava tramado. Repare, há alguma coisa extraordinária que está prestes a acontecer, talvez já está no seu início, e que nós ainda não percebemos, mas nós vamos, vamos, estas duas doutrinas, você vai começar a ouvir dentro de pouco tempo, homens de Deus, a falar com uma, com uma profundidade extraordinária. Não, é isto, isto, isto. Porquê que nós não sabemos ainda? porque as coisas de Deus estão escondidas até um certo tempo. Deus esconde-as. E só vai trazer revelação sobre esse ponto quando chegar o momento, o Kairos. E, portanto, Deus não vai fazer isso antes. Quando chegar o momento certo, você vai começar a ouvir homens de Deus a pregar, a ensinar, conferência daqui, conferência daqui lá, porque é isto, é o Senhor. nós vamos assistir a uma nova mensagem, ou seja, uma mensagem mais completa do que aquela que nós temos nos dias de hoje. E, por isso, quando nós, eu tenho um privilégio, é que eu sou, o meu doutoramento, é a história da igreja, ou seja, não é a história da igreja, é a história do cristianismo, porque essa coisa da igreja, qual igreja? Hoje em dia, há muitas igrejas. Mas eu tenho um privilégio de ser da área da história da igreja, porque nós conseguimos perceber determinados padrões ao longo da história e o amor como Deus de uma forma consistente vai simplesmente revelando uma outra coisa, revelando uma outra coisa. E se você pensar com atenção, repare, essas coisas que estão a ser redescobertas, porque já foram experimentadas no passado, mas essas coisas estão neste momento a impactar inclusive as igrejas mais antigas como a igreja católica. Ou se leia os documentos que saíram do Conselho Vaticano II, você vai ficar espantado. Só tem lá duas coisinhas que eu... Mas eles foram tão inteligentes que fizeram aquilo em grego, então, a maior parte das pessoas não sabe o que eles estão a dizer. Mas eu saí um pouquinho, caramba. Ah, marota, que não. Mas o resto, eba, aquele é pedicultural. Caramba, os documentos que saíram, eu tenho um livro assim enorme, os documentos que andam lá são espetaculares, eu assino por baixo, abrindo as portas para que Deus se mova, porque o grande problema de Deus não se poder mover é cá em cima. Nós, muitas vezes, temos umas barras que são pensamentos inflexíveis que estão ali e que nos impedem de perceber que há uma outra perceção que Deus tem acerca das coisas. E, portanto, nós nunca vamos ser abençoados. E Jesus disse, a vossa tradição, as vossas tradições impedem o mover de Deus. E você pensa que não tem tradições? Eu tenho. Ah, tenho. se tenho. Nas tradições, sabe Deus. Alipa, pedra e calpa, não me toquem nas minhas tradições, eu fico muito com os pelos irisados, não é? Mas nós precisamos reconsiderar que tipo de tradições temos nós que nos impedem de aproximar a nossa vida. Que tipo de ideias, de pensamentos, barras de aço que nós colocamos lá dentro que nos impedem de sair para fora. E nós estamos, portanto, aprisionados. Mas Deus quer tirar essas barras. E vai tirar. No tempo certo você vai ver pessoas que vão ser capazes de sair daquela armadura que estava ali e dizem meus amigos, agora não, agora vou com a pedra, com as pedras e com a funda, eu vou lá matar os gigantes. À minha maneira. E todos os movimentos no mundo em termos de história da igreja começaram precisamente dessa maneira. Homens, mulheres que descontentes com aquilo que estava a acontecer perceberam alguma coisa a mais. Eu quero mais. Eu quero mais. O que é que Deus tem para mim? e tornam-se assim verdadeiros cataventos de Deus. Eu oro para que nós nesta manhã decidamos no coração ser cataventos de Deus. Onde é que está Deus? O Senhor diz que a honra de Deus é esconder o negócio. A honra dos reis e nós somos reis. Não somos? Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes. Somos reis. Ele é o rei dos reis que somos nós. Não é esses reis aí fora. Esses reizinhos não são nada. Nós sim. Nós governamos. Amém? A glória dos reis é descobrir o negócio. Deus tenta encobrir. Coloca aquelas ideias aquilo que Ele quer fazer esconda em mistério. O nosso papel é tentar descobrir. O que é que Deus você lembra quando nós éramos crianças e a nossa mãe pelo menos a minha mãe o que é que ela fazia? Ela escondia lá o o pote do açúcar alguros porque ele era um maroto no canto. O que é que eu fazia? Eu levava pão punha na água e punha um monte de açúcar lá para cima e ia lá e ia fugir e ia comer aquilo porque era muito bom. Não sei se alguém alguma vez comeu assim. Eu comi. Muita vez. então a minha mãe escondia. Pois é. Era o papel dela. O meu papel era tentar descobrir onde é que está. E ela mudava para outro sítio onde é que está agora. E portanto andávamos sempre assim ao gato e ao rato. Eu creio que Deus quer fazer Deus está nesta manhã a dizer o seguinte nós precisamos aprender a caçar Deus. A descobrir onde é que Deus está. A descobrir o que é que Deus está a fazer. O que é que Deus quer fazer a seguir. porque aí nós posicionámos-nos numa numa dimensão em que estamos atualizados realmente atualizados. E enfim quero dizer com isso que volta e meia temos que nos despir de tradições. Vamos criando tradições. O ser humano cria tradições. Volta e meia temos que despir-nos delas revemos a nossa vida e dizer não ok vamos lá renovar a nossa mente renovar a nossa atitude temos que mudar. Amém. Zorubabel portanto ele tem um projeto e repara o que é que ele reconstrói primeiro. Primeiro a unidade do povo. Está lá no capítulo 1 perdão no capítulo 3 de Esdras versículo 1 diz que juntou o povo como um só homem. Sabe que o problema da unidade não tem só a ver com o facto de estarmos juntos tem a ver com o facto de falarmos uma mesma língua. Lembram-se da Torre do Babel está escrito lá que o senhor olhou e disse esta gente agora tem uma mesma língua estão unidos em propósito. O que quer dizer isso ter uma mesma língua? Nós somos enfim todos aqui falamos português mas sabe uns falam mais português que outros. Se você for à minha terra você vai ter um português muito especial na minha terra arroz diz arroz chave diz chaube é? É Portugal mas é uma terra especial se você diz chouriço lá diz chouriço se você diz boi lá diz boi se você diz sei lá vento diz-se vento é isso é o leiros lá na beira baixa é assim que se fala depois as pessoas dizem ah okumara foi estabila viste lá o meu carro você percebeu alguma coisa está a dizer oh comadre foste à vila viste lá o meu marido com o carro portanto estou-vos a dar um exemplo e sabe quando eu vou à minha terra basta dois diazinhos lá com a minha mulher com os meus filhos sabe que passado dois dias elas começam a zombar de mim opa tu estás parulo opa isso está mal agora é que eu não sei como de repente cá dentro mudei e começo a falar aquela linguagem arcaica que a gente diz meu Deus mas o que é que esta gente está aqui a dizer eu não estou a falar dessa linguagem estou a falar de pensar e de falar unidade de pensamento unidade de propósito unidade de intenção unidade nesse sentido em que cada um de nós percebe que somos contribuintes para o mundo deixe-me explicarmos a diferença entre mundo e terra terra é este planeta e tudo aquilo que ela produz esta camisa esta gravata a propósito da gravata tem um propósito muito muito grande é muito muito grande depois de a gente almoçar a gente pode almoçar você já fica a saber porque é que eu estou a gravar mas sabe que no seu estado original isto faz parte da terra matéria-prima terra que é mundo mundo é tudo que os seres humanos fazem com a terra para o seu habitat então em história há um princípio fundamental o ser humano nunca muda a história os verdadeiros historiadores e filósofos da história são categóricos Arnold Toineby por exemplo um grande filósofo da história categórico não há evolução não pode haver evolução porque o ser humano não muda só Deus pode mudar o coração do ser humano o ser humano aquilo que era lá com Adão com essa gente toda ao longo da história continuou o mesmo caso contrário o estudo da história era inviável o que nós íamos tentar descobrir e como é que eu vou tentar descobrir alguém que era diferente de mim então o que muda não é o ser humano o que muda é o seu habitat a sua realidade e portanto nós estamos a desenvolver mundo cada um de nós está cada vez mais a contribuir ora o que é mundo mundo é portanto o coração em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 nós temos uma descrição disto diz que ele colocou no seu coração o mundo e há uma outra versão que diz ele colocou no seu coração a eternidade eu pensei caramba é mundo ou a eternidade porque não é necessariamente a mesma coisa a palavra em hebraico a palavra olam quer dizer uma dimensão onde os seres humanos se unem se interligam para se ligarem a alguma coisa eterna e que realizam e deixam para a posteridade é isso que significa então há um coração coletivo há um coração pelo qual cada um de nós contribui e se não contribui não está lá busca seu próprio interesse é aquele que se separa então há necessidade de homens de Deus que tenham essa capacidade de reconstruir a unidade de reconstruir o propósito comum de reconstruir aquilo que é a necessidade de fazer alguma coisa em comum e isso é mundo por isso não há estudo da história do indivíduo não o indivíduo não faz história envolve-se com a história comum a história é sempre comum você pode ter um estudo enfim da biografia de alguém isso é outra coisa mas você contribui para a história do mundo com a sua intenção com a sua decisão com o seu envolvimento você aquilo que você aspira aquilo que é a sua intenção aquilo que é a sua motivação aquilo que realmente você entende que é fundamental você contribui dessa maneira então é isto que Deus quer fazer primeiro reconstruir a unidade do povo segundo tem logo nos versículos seguintes diz que o Senhor quer reconstruir o altar não há tempo ainda lembra-se Zurbabel chega a Israel ainda não há tempo mas há uma coisa depois do povo estar unido podemos reconstruir um altar e começar a adorar a Deus ainda as coisas não estão bem organizadas quanto ao serviço para Deus mas não tem problema há uma coisa fundamental vamos colocar as pedras do altar e vamos colocar o altar de Deus de novo no meio daquela confusão toda irmão Paulo deixe-me dizer o seguinte quando você seguir estes passos de reconstrução você vai ver frutos absolutamente extraordinários o passo seguinte a reconstruir a unidade entre o povo de Deus entre os homens de Deus é reconstruir o altar não reconstrua um altar para mim para si para alguma figura especial porque essa coisa é muito perigosa o Senhor diz a minha glória a outra não darei nem o meu louvor às imagens de escultura não toque na glória de Deus aquilo que pertence a Deus pertence a Deus ponto final mas reconstrua a possibilidade de agora em unidade o povo de Deus começar a reconstruir o altar a colocar tios em primeira lugar ainda as coisas não estão em ordem à sua volta não tem problema deixe isso é para depois prioritário é a primeira unidade do povo segundo a reconstrução do altar capítulo capítulo 3 versículos 2 e 3 a seguir eles fizeram o seguinte celebraram a festa dos tabernáculos a festa dos tabernáculos em Israel é qualquer coisa fenomenal eu tive o privilégio de participar numa dessas festas em 2010 e sem dúvida marca a nossa paz nós precisamos de reconstruir e para isso temos que voltar agora a um estudo sério para perceber o que é que o Senhor quer dizer à igreja com a festa dos tabernáculos este é o processo de reconstrução depois no versículo 5 está a reconstrução da vida espiritual e da rotina dos serviços de sacrifícios etc que deviam ser oferecidos a Deus o nosso problema muitas vezes é que nós reconstruímos sem ordem esta é a ordem da reconstrução estes são os passos que nós temos que dar para realmente reconstruir alguma coisa extraordinária deixe-me dizer-vos às vezes nós pensamos que somos um grupo pequenino a nossa igreja não está a influenciar ninguém mas não não diga isso sabe o que é que o Senhor Jesus disse não temas ao pequeno rebanho porque aprova Deus dar-vos o reino não é necessariamente o grande rebanho você vai em uma igreja grande você não existe você é um número está para ali você entra e sai ninguém sabe da sua vida ninguém lhe ministra não só ouve uma mensagem mas sabe o Senhor Jesus não conta com esse tipo de coisa lembra-se de Mateus 7 você tem lá aqueles dois homens que construíram a casa um na areia outro na rocha e repare construíram com o mesmo material foram as palavras de Jesus está lá escrito o material de construção foi o mesmo as palavras de Jesus o problema fundamental é este o que construiu a sua casa sobre a areia repare a própria areia é o que? é são partículas da rocha é ou não é? pois o problema é que estão soltos e muitas vezes há pessoas que constroem a sua vida espiritual em versículos soltos quando o que conta não são versículos soltos é a palavra de Deus de capa a capa aquilo que Deus tem cada versículo depois ligado com outros versículos dá realmente aquilo que é a própria interpretação aquilo que Deus realmente quer fazer e nós precisamos de ser realmente pesquisadores precisamos de inquirir precisamos ser curiosos e gastar tempo para estudar porque desta maneira estudar a palavra de Deus desta maneira também estudar outras coisas é importante naturalmente mas o que eu estou a dizer nesta manhã é estudar a palavra de Deus quando nós fazemos isso nós passamos a estar em símbolia com o que Deus está a pensar com o que Deus está a pensar para os dias e pais há coisas que talvez não são para nós e você vai chegar no momento e vai perceber isto não é para mim deixa lá mas há coisas que você percebe isto é para o nosso tempo vamos acarrar isso vamos abraçar isto porque isto é o que Deus quer fazer agora amém glória a Deus então vamos vamos envolver-nos neste processo agora repare no final no versículo 6 diz que porém os fundamentos do templo ainda não estavam lançados ou seja o processo de reconstruir um templo extraordinário que vai receber o Senhor Jesus está muito longe de ser alcançado o processo antes de reconstruir-se o templo antes de começar até com os próprios fundamentos do templo há todo um processo que nós precisamos seguir paulatinamente de modo que nós chegamos no momento que dizemos ok isto está feito isto está feito isto está feito então fazemos uma lista de coisas que temos que fazer e vamos não é? ó primeiro segundo terceiro e vamos seguir o processo sabe que as coisas quando estão na Bíblia as coisas não são à toa não é por acaso que as coisas estão numa certa ordem não as coisas estão numa certa ordem exatamente porque Deus quer que nós aprendamos a obedecer a obedecer nós somos muito tembozinhos às vezes somos crentes sim somos crentes acreditamos naquelas passagens todas especiais que nos convém mas não é isso que conta quando o Senhor nos está a dizer alguma coisa estamos nós a obedecer e às vezes são pormenores bem simples mas aquele pormenor simples pode mudar o curso da nossa vida um dia eu estava desesperado estava na África do Sol e eu enfim desde 1978 que tive uma chamada de Deus para ir para a África como disse acabei lá agora eu estava lá e de repente os meus diplomas não valiam nada o organismo que se chama saco o organismo estatal o Senhor o Senhor tem um mês para sair deste país porque os seus diplomas não valem nada o Instituto Píblico de Portugal o Instituto Píblico de Bélgica não vale nada isso não existe e eu saí de lá e estava e disse sim afinal tu disseste eu vim para cá eu tenho certeza e agora de repente tenho que pegar na família e voltar para Portugal mas porquê? e onde eu estou a chegar tenho que passar por uma universidade é uma pequena universidade que tem 400 mil alunos chama-se University of Saudade de UNISA eu já era aluno lá porque eu estava a estudar ciências políticas e comunicação e o chefe e de repente disse olha para de estudar essas coisas e de volta à teologia é verdade se eu for me inscrever para um grau superior como por exemplo mestrado e se eles me aceitarem o governo sul-africano tem que me engolir porque a universidade está-me a dizer que sim senhor que acreditam naquilo disse ah não tenho mais nada estava na rotunda em 5 minutos estava lá em cima depois começo a pensar eu falo o que eu vou estudar eu não gosto de teologia deles porque eles são reformados e não sei o que aquilo vai ser o tempo volta para trás eu não quero isso e disse ah vou-me inscrever para a história da igreja não tem nada a ver com convicções ah ótimo fantástico eu fui lá chego lá estava uma senhora fortemente elegante sul-africana a senhora muito gentil e tal fala comigo e eu expliquei a situação toda a minha situação e a senhora dizia espera aqui um bocadinho e ela foi-se embora e depois vêm dois homens estive há um momento muito casual e começam a conversar comigo e tal e um fala isto outro fala aqui e tal e começam a falar de história da igreja e eu comecei a corrigi-los e disse não, mas isso não aconteceu assim aconteceu assim 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 e lembro como falou dos papas de Avignon em França eu lá fui falando e disse não, foi assim assim um deles passado uma boa meia hora diz ele olha eu sou de alma académica da faculdade portanto do departamento de história da igreja o senhor é muito bem vindo o senhor por favor dá aqui o documento o outro já tinha o documento atrás atrás das costas dele este é o meu colega o senhor por favor está aqui já está assinado como esse senhor ali à minha frente o senhor mete aí as coisas todas enfim os seus dados vai lá embaixo da tesouraria paga e está inscrito para mestrado e eu fui em meia hora tinha o meu documento saio da Unisa voltei à saco pronto está resolvido estava aquele carimbaço ele é foi assim que eu vim parar a história da igreja depois fiquei uns meses que eu não fiz nada para aquilo porque eu só queria era ficar na África do Sul eventualmente começa a me telefonar não, mas o senhor o senhor pagou o senhor inscreveu-se agora o senhor não está a fazer nada imagina lá tanto reclamaram tanto insistiram que acabei a voltar para o outro e sabe tem sido um processo extremamente interessante em que enfim eu levei muito nas minhas orelhas porque sabe quando você é pastor você sabe enfim você pensa que é o maior pregador do mundo você sabe já muita coisa quando eles depois começam a lhe apertar 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 eu aprendi uma coisa fundamental para mim que é aprendi a fazer uma análise crítica de textos e de situações muito muito precisa muito cruz isto foi realmente o que eu aprendi e sabe o que é que o que é que está a fazer está a fazer com que quando eu estudo a palavra de Deus eu vejo coisas que eu nunca conseguia ver antes uma palavra uma palavra que me intriga que fica ali não isto aqui isto aqui porquê 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 e ao quando eu começo a gastar um tempinho e com o fim eu gasto os tempinhos para estudar e as escrever eu estava a dizer eu tenho a vossa aposta que eu tenho que eu tenho que eu tenho que que eu tenho que eu tenho que eu tenho que não estão publicados mas vamos descobrir só que isso é fruto de muito trabalho mas eu estou absolutamente encaminhado porque eu estou a descobrir coisas que outros tocaram aqui e ali mas que nunca fizeram sentido porque não era o tempo eu creio mas Deus está a se utilizar dessa minha passagem para fazer uma coisa nova na minha vida e porquê que havia de acontecer isto tudo um dia eu estava a orar às 5 da manhã estava prestes a ir para o Brasil eu costumava ir duas vezes por ano passava um mês lá no ministério eu estava prestes a ir para o Brasil às 5 da manhã estava a orar e a reclamar e a dizer Deus eu já estive em igrejas grandes a igreja da Assembleia de Deus de Coimbra era uma igrejazinha grande já estive enfim a nossa igreja que nós fundamos em Via Longa chegamos a um ponto de uns 300 e tal pessoas agora estou aqui com uma igrejinha pequenina a viver ao lado e esta gente não fala português e Deus dizia mas falam português isso não é mas falam português de Angola e de Moçambique eles pensam diferente e eu tive problemas lá naquela igreja que vocês não querem saber não querem nem preocuparem mas eu estava a reclamar e disse Senhor por favor livra-me daqui ajuda-me a ir para Algures fora daqui estou cansado desta gente e Deus disse olha o Senhor Jesus disse sabes esta gente aqui são meus esta gente tu não gostas eu gosto e eu quero pedir e eu soube estou a utilizar a palavra exatamente como o Senhor Jesus me disse eu quero pedir que tu fiques aqui o Senhor não me obrigou mas o Senhor pediu e eu quero que tu faças o seguinte eu quero que tu voltes à universidade pares de estudar essas coisas que estás a estudar e voltes à teologia ou seja quando eu fui eu nem sequer me lembrei disso eu fui lá para resolver os meus problemas enfim de uma permanência que eu precisava não é? mas Deus já me tinha dito antes o Senhor Jesus já me tinha dito antes e sabe quando eu comecei a ajustar a minha vida a tudo o Senhor me disse nessa madrugada Deus disse se eu te colocar no modo de igreja maior outra igreja qualquer que não vais ter de estudar e eu preciso de ti de outra função deixe-me dizer uma coisa o Senhor Jesus tem o direito de mandar na sua vida? quem você julga que é você pensa que é apenas um profissional que está a ocupar está a ganhar dinheiro tem a sua vidinha ou você entende nesta manhã que Deus tem um propósito para tudo o que você é e faz absolutamente tudo Deus tem um propósito para você estar no lugar onde está a conviver com as pessoas que convêm porque ali Deus está a formá-lo para alguma coisa diferente do futuro ele é o general na guerra tudo não é só general ele é o supremo comandante das forças armadas da célula sabia disso? mas ele é o chefe de estado portanto ele é o topo quer dizer que ele tem o direito muito obrigado eu penso que está bem assim eu tenho o direito o direito pertence-lhe de mandar na nossa vida mas nós por causa da nossa inflexibilidade da nossa vontade férrea nós queremos que as coisas estejam à nossa maneira Senhor abençoa-me a mim abençoa o João o Manel e pronto amém Deus quer fazer alguma coisa diferente Deus quer nos ajudar a nós sermos flexíveis e ele deve ter o direito de nos dizer filho eu preciso de muitos para ali e às vezes ele nem nos diz ele só nos orienta se constâncias abrem e nós precisamos aprender a entrar pelas portas e ocupar as posições ocupar o espaço que o Senhor nos coloca à frente porque é aí que Deus vai fazer os frutos e o sucesso no ministério não é o que os homens pensam ah falando de tal tem tantas igrejas tem tantas milhares de pessoas não me impressiona nada sabe eu sou Fernando Calera da Silva gosto muito de mim e Deus gosta muito até do meu narizinho assim um ponto de agulha assim meio torto gosta sabia você pode não gostar mas Deus gosta de mim gosta de mim mesmo e vem de uma aldeiazinha que você visse na minha infância eu passei sabe Deus mas sabe aquilo aquilo toda aquela passagem eu não escolhi você escolheu para ter nascido nasceu não não escolhi mas sabe que tudo isso o Senhor diz que Ele nos tira do esterco e nos faz assentar entre príncipes essa é a trajetória que Deus quer dar para a sua vida uma trajetória de mudança para estar ocupar os lugares que realmente são influentes onde você pode dizer alguma coisa e que as pessoas escutam o que você diz eu descobri uma coisa até enfim até a minha licenciatura as pessoas olhavam assim para mim pastor quando dizia pastor e a minha área era teologia eu estava acordado ninguém me escutava no mundo português é assim mesmo quando eu um belo dia estava na história da cidade pretória e era teologia português era teologia português e na mesa a mesa estava ali eram umas mesas grandes, redondas e estava o senhor que era vice-consel da comunidade portuguesa e toda a gente enfim o senhor doutor o senhor doutor o homem estava ali e começou a falar exaustivamente sobre o que ele estava a fazer e sobre enfim o seu grau pois de repente ele para olha para mim e diz mas o senhor como é que é o senhor não eu já vi o senhor o que é que o senhor estava a fazer o senhor também está a estudar isso estou então o que é que o senhor está a estudar eu terminei de mostrar estou o homem o homem o homem disse oh senhor e sentou e calou a conversa acabou quem diria este homem estava aqui todo a apavorear-se de repente eu ainda não era nada claro que o homem não tinha acabado sequer a licenciatura o homem estava lá era aluno mas todo contente da vida e tal de repente quando você faz alguma coisa nesse sentido no sentido da cidade você começa a ser percebido as pessoas começam a escutar o que você tem a fazer e isto eu aprendi nós como homens de Deus eu estou a falar particularmente para o pastor Paulo porque você vai encontrar muita gente homens de Deus que precisam ouvir isto quando nós estudamos quando nós pagamos o preço estudamos de repente nós torturamos o proator sobre o qual nós tentamos tentamos batemos ali não conseguimos passar quando você estuda mais de repente choc você perfura isso e você começa a falar eu vejo o embaixador da África do Sul do Portugal na África do Sul senhor doutor eu sou convidado para as reuniões mais importantes onde estão ali ministro eu sou convidado antes eu já me conhecia não quero dizer com isto que este é o destino para toda a gente mas o que quero dizer é que todos nós quando nós nos esforçamos por fazer o que Deus nos manda somos bem sucedidos então sucesso aos olhos de Deus não é quantos membros você tem na sua igreja mas é quanto é que você obedeceu aos menores daquilo que Deus nos mandou o que é que vai acontecer com isto diz Pedro não é que importa se eu quiser se eu quiser que ele fique até a minha vida deixam em paz o problema do outro não é contigo o que é que o problema é o que é que ele segue e o problema é que nós muitas vezes estamos na igreja anos e anos e anos e nunca escutamos o que Deus nos está a dizer para nós mesmos o que é que o Senhor me está a dizer a mim você sabe enquanto estamos a pregar a palavra de Deus este é um momento extraordinário para uma unção de Deus passar-se e dar-nos ideias o que você precisa realmente é escutar a volta de Deus está lá em Lucas diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus lembra-se daquele episódio em que eventualmente Jesus pediu um barco embustado lembra-se da história não é? a pesca miraculosa aquilo tudo pois é a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus a quem é que você aperta? ah estou aflito pois é e você aperta o pastor aperta o pai aperta o patrão aperta este aperta aquele aperta todo mundo ao procurar uma solução você o que precisa é apertar Jesus e não é apertar Jesus para ele abençoar e resolver a situação é para ele lhe dar uma ideia você precisa é a palavra de Deus para a sua situação é isso que você precisa e às vezes a resposta é não às vezes é a espera às vezes é sim mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus acerca de si acerca da sua vida acerca da sua situação você diz Senhor obrigado estou a fazer o que tu me mandaste você começa a ver a sua vida a deserrolar-se e Deus é diálogo e você fica satisfeito você é feliz mesmo estando no momento em que as coisas não estão lá assim muito bem à sua volta consigo mas você está em paz uma paz extraordinária porque você está a obedecer aos pormenores daquilo que Deus lhe disse Deus é um Deus de pormenores detalhes muitas vezes nós só ouvimos coisas soltas glória a Deus o Senhor me disse isto aquilo e aquilo outro provavelmente Deus estava a querer dizer outra coisa você só ouviu aquilo e formulou todo o seu pensamento e a sua vida sobre aquelas ideias e pensou que aquilo é o que Deus falou não Deus estava a falar aquilo mas com outro com outro envolvimento enfim com outro discurso com outro fim e portanto você perdeu o fim e esse é o grande problema constrói a sua casa espiritual sobre a areia e não sobre a rocha e a rocha é realmente tudo o que Deus nos diz para fazer vamos reconstruir vamos fazer alguma coisa para a eternidade com propósito quantos anos nós temos eu vou fazer 60 anos no próximo ano eu costumo dizer Paulo eu só tenho uns amigos aqui pela minha frente para dar os meus últimos tiros mas eu estou a orar para que Deus me dê condições de eu dar os tiros certinhos imagina o que é se tem lá o alto um tiro um tiro vai 20 metros para ali às vezes é um metro só mas um metro você não acertou no alto é ou não é? mas quando nós buscamos a graça de Deus para dar os tiros nos ídios é um tiro só só um esforço foi o suficiente para você atingir o alvo de Deus para aquilo que ele tem o plano de Deus não é o meu é o plano de Deus seja feita a tua vontade assim na terra como no céu então é a vontade dele que nós temos que desejar fazer e então esqueça os outros Jesus mas eu sou assim eu estou a fazer isto e às vezes vem muito pomposos enfim você olha para eles você diz caramba é assim aqui está cheio é o mesmo não é do senhor deixe lá os outros aprenda a obedecer aquilo que o senhor tem desejado para você conforme-se com isso e seja feliz seja feliz nisso mesmo e faça com tudo o coração que o senhor está a obedecer a Deus você vai ver como de repente você vai perder amigos sim alguns que você gostaria muito de controlar eles não vão continuar porque eles acham que você não vai lá você está a fazer coisas que eles ou seja não está a fazer de acordo com o que eles pensam o problema é esse é que há muita gente na igreja a querer controlar a vida dos outros manipular a vida dos outros e em Cristo Jesus nós somos livres somos livres para fazer o que ele determina o que ele está a determinar o que ele vai determinar tudo aquilo o que ele pensa é o que eu tenho que fazer não é o que os outros pensam nem é o que eu penso e quando eu faço isso de uma forma determinada e eu obedeço a Deus de uma forma como Jesus para ir à cruz sabe o que é que diz Isaías acerca dele diz que o Senhor Jesus fez o seu rosto como um seixo vocês sabem o que é um seixo na minha terra tem muitos seixos por lá é uma pedra que aquilo é muito rígida muito dura é isso que Jesus fez fez o seu rosto como um seixo determinado e eu vou para a cruz mas Jesus não tem pena de ti dizia Pedro os outros não vamos mais a fugir daqui o Pedro até se sacou a espada já pensou nisto eu vou matar alguém eu também sou morto mas pelo menos não vamos para a cruz é uma humilhação uma vergonha não Jesus não veio para ser morto à espada nem para ser perseguido e morto de outra maneira ele veio para morrer na cruz tinha que morrer na cruz e portanto ele fez o seu rosto como um seixo determinado para fazer o que Deus tinha planeado desde a fundação do mundo antes da fundação do mundo sabe o Senhor de facto diz que o seu sangue começou a ser vertido antes da fundação do mundo não foi só na cruz já desde o atleta o sangue foi vertido por amor a nós por amor aos seres humanos na paixão extraordinária e Deus foi falando com homens através da história com uma paixão por cada um deles para as suas vidas para aquilo que eles estão fazendo o Senhor nos ajuda a nós percebermos que este é o caminho para nós sermos bem-sucedidos nas mãos do Cristo nos ouvimos Amém